Eu não vou ficar discutindo isso não, Paulo. Isso é mais uma vez o Departamento de Estado se metendo na minha vida sexual. Papo de feminista, lésbica, isso aí, sapatão! Sapatão! Tu nunca me enganou com essa mania de bancar, puta, perversa? Sapatão e fria! Que fria? Que fria? Sou muito mais moleque que cê tá pensando? Que fria, fria, sim! Você só vira mulher quando muda de nome. Mônica, a Mônica não é fria, mas a Maria ou é? Palhaço, cafajeste, você é um cafajeste, só fica pensando nesse teu, nesse teu tesãozinho, só fica pensando em você, seu moleque! Moleque é tua mãe! Não sei porquê, você só vem egoísmo no fato da gente querer comer vocês. Eu, inclusive, há pouco, quando eu quis transar com você, foi por atitude terapêutica, tá entendendo? É, clínica! Inclusive, pra ver se te tirava dessa frigidez cadavérica. Que terapêutica! Com que direito você, você vem me curar, você é médico? Com que direito você vem do céu com as suas asas de anjo, seu pauzinho pra me curar? Sem essa de terapia! Terapia sim, terapia é, boa intenção, boa intenção!